Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que esteja tudo certo por aí. Bom, hoje eu vou gravar um vídeo que eu não fiz ano passado e eu me arrependi muito e eu falei esse ano eu vou fazer e quase não saiu esse vídeo, mas nos 45 de segundo tempo saiu, que é o tour pela loja antes do Dia das Mães. Ano passado eu fiz o tour só depois do Dia das Mães e eu queria muito ter essa comparação pra assistir depois também, sabe? Não teve e esse ano eu falei, não, eu vou fazer um vídeo antes porque eu quero ver depois como que ficou realmente a loja, sabe? Ter essa sensação assim pra assistir depois e eu sei que é uma curiosidade de vocês também, né? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você fica aqui através desse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, curta o vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo pra mim que me ajuda demais, tá? Alguns recados que eu quero dar pra vocês antes de começar o vídeo, se você quiser você pula aí pra ver depois, pra ver a parte do tour mesmo, tá? O primeiro recado é que eu não consegui decorar a loja, eu queria muito ter decorado a loja, ano passado eu decorei, ficou super bonito só que esse ano não deu tempo, eu tive uma encomenda de 710 cestas pro Dia das Mães em duas escolas diferentes então assim, tomou todo o meu tempo, sugou toda a minha energia, então eu não consegui mesmo fazer uma decoração pra loja e ok, sabe? É realmente aquilo que eu falo sempre que a gente tem que trabalhar o que a gente tem se eu conseguir se decorar bem, se não, paciência, eu vou trabalhar do jeito que eu consigo e a mesma coisa você, se você consegue decorar aí o seu espaço, faça, decore, coloque flor, tudo que você conseguir puder mas se não, também saiba que ok, ano que vem a gente tenta de novo, sabe? O importante é vender, esse tem que ser o nosso foco, né? Vender, 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 vender e o outro recado é que eu ainda não montei todos os presentes, eu tô na produção de presentes montar essas 710 cestas me atrasou muito na produção dos meus kits aqui pra loja então eu ainda tô montando, ainda vai ter muito mais presente mas eu já queria mostrar pra vocês mesmo assim, porque hoje eu tô gravando é quarta, dia hoje é dia 4, quarta, tá assim, tipo, super em cima da hora e se eu deixasse pra gravar na quinta ou na sexta, provavelmente não daria tempo então eu vou mostrar pra vocês como tá hoje, mostrar aqui onde eu gravo, onde eu monto os kits, tudo mas vai ter muito mais presente que aí eu vou mostrando pra vocês no decorrer dos dias e lá no meu Instagram também, então me sigam por lá, arroba camila.maira, tá bom? Bora, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a loja Bom, aqui na porta da loja eu coloquei esse adesivo, tá escrito cestas a partir de 30 reais parcelamento em até 10 vezes sem juros, dia das mães, coloquei esse adesivo pra chamar atenção e aí eu tinha esses nichos, esses nichos, quem tá aqui no canal há mais tempo lembra que ficavam aqui ó, tá até bem marcado ainda né, ficava aqui e aí eu tirei e aí eu coloquei aqui pra fazer tipo uma vitrine assim, sabe, de kits só que eu não coloquei ainda porque aqui pega muito sol agora só a tarde que fica um pouco mais tranquilo o sol assim aí eu vou colocar alguns presentes aqui também então a hora que você entra na loja, essa é a visão então essa é a visão da loja quando você entra, eu já deixei algumas cestas aqui são essas maiores que não cabem na colmeia, ficam muito apertadas então eu deixei aqui um pouquinho, tem essa daqui do Crisca que eu fiz ontem são até algumas cestas mais caras né, porque são as maiores e ficam aqui a minha ideia é fazer igual eu fiz no Natal, quem lembra? lotar isso daqui também de presente tá então hoje, amanhã e sexta eu vou ficar na função de montar vários kits também pra encher esse meio aqui, ficar cheio de presentes então aqui tem essa visão aí aqui logo né, à direita tem a minha colmeia de presentes hoje saiu o presente ali, tenho que repor, saiu aqui também deixei uns três masculinos ali embaixo né, caso alguém procure e tem procura tá, ontem eu vendi um presente masculino logo cedo então aqui fica a minha colmeia de presentes todos esses presentes praticamente eu já mostrei lá no Youtube lá no Youtube, aqui no Youtube ou lá no Instagram e aí gente, uma coisa que eu faço sempre é deixar o preço já na frente do presente tá por quê? Porque se eu deixo atrás, a pessoa tem que pegar o presente, olhar, virar isso pode estragar o saco, pode amassar o laço então eu deixo na frente mesmo, não tem problema pra pessoa já ver o preço, não precisar manusear o presente pra enxergar o preço tá, que eu tenho que colocar aqui a de 30 então assim, eu tenho várias opções ó eu tenho de 100, 110, 50, 65, 30, 50, 95, tá vendo? olha essa de tamaricanela eu fiz por 65 então assim, eu tenho várias opções e eu gosto de trabalhar com várias opções porque né, cada pessoa vai ter um valor que pode gastar, que pode comprar então, esse é o meu foco o que tem acontecido? as pessoas compram um presente melhor, de 100, 100 e pouco pra mãe, e aí pra sogra, pra avó, a tia compram um de 30, um de 40, um de 50 tá, então por isso que eu gosto de ter várias opções de preço aqui em cima ó, eu também coloquei vários ó esse de 30, acabou de sair aqui então eu tenho que dar uma geral e esses do Luna Radiante, eu fiz bastante deles gente, eu acho que eu tenho 12 deles porque eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso de venda já tem sido um sucesso, as pessoas já estão comprando dele que é o DEL, o creme pras mãos e um sabonete por 65 reais e o pessoal tá amando, tá achando super barato então eu apostei nesse kit também é um kit que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso já saiu 3, 4 dele então tô com uma quantidade legal aqui em cima são cestas que já saíram já estão pagas e tal, só falta entregar que eu vou entregar mais pro final da semana essa aqui é a cesta de uma cliente ó, a cliente ela veio aqui separou uns produtos pra eu montar uma cesta e ela falou assim, se eu trouxer a cesta você coloca pra mim? eu falo, não, sem problema daí eu só vou cobrar dela o saco, o laço, né e os produtos, obviamente mas aí eu vou usar a cesta dela mesmo aqui, gente, é um armário vazio que eu já tinha mostrado pra vocês a minha ideia é deixar aqui nossa, tem que passar um pano ali é, alguns presentes desses assim no acetato, sabe encher aqui então vamos ver se vai dar tempo se não der tempo eu tiro esses daqui e coloco ali em cima também sem problema ali tem um pouquinho de cesta ainda e aí aqui, gente, são os meus produtos mesmo o da Eudora do Boticário é, aqui são algumas caixas que eu não consegui guardar ainda e aqui eu deixei esses dois kits eu deixei o kit do Lily e deixei o kit do Egeu aberto pra ficar fácil dos clientes é, verem, né os presentes aqui, ó são cestas que também já saíram já estão reservadas então eu deixei aqui pra não deixar exposto, né então elas estão aqui e aqui são algumas cestas algumas cestas que eu comprei pra deixar de estoque, né eu já falei pra vocês, gente que eu consigo comprar assim em grande quantidade porque as meninas são daqui da minha cidade tá, inclusive todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo elas são aqui da minha cidade então eu consigo comprar grande quantidade de fácil acesso eu também já comprei essa grande quantidade pensando em dias namorados tá, então assim se Deus quiser vou montar tudo isso daqui, né mas caso não não dê não venda eu também já tenho uma quantidade legal pro dia dos namorados principalmente dessa grandona aqui, ó essa três é a que eu mais uso que são essas cestinhas de 30 reais que eu monto mas pra montar também cestinha de 40 essa daqui, ó até já saiu eu montei ontem e já saiu eu peguei aquele kitzinho de avelã e cassis coloquei na cestinha 16 por 40 reais já tive muita procura dela vou montar mais umas 10 dela hoje também porque eu vi que o pessoal gostou então eu vou montar também hoje já de acordo com o que eu vi que o pessoal gosta, sabe? gostou ali tem mais cestinha de 30 conforme for acabando, né eu vou colocando aqui aqui eu deixei também algumas de 30 eu deixei essa de 65 então, ó o cliente tem a opção de comprar um presente de 30 e um presente de 65 tá vendo? ele consegue comprar aquilo que for melhor pra ele e aí aqui embaixo também tem mais algumas cestas esses presentes do Boticário e aí eu tentei ao máximo espremer bem os meus produtos ali pra ficar bem livre pra, tipo, encher mesmo a loja de presentes sabe? aí aqui também eu coloquei esse do Lille vou abrir esse do Imence também aí aqui ficam os perfumes femininos e ali os perfumes masculinos aqui atrás eu deixo os que eu tenho da Natura pra deixar de demonstrador, né então todos que eu tenho eu deixo aqui de demonstrador tenho que dar uma arrumada aqui tirar esses espaços vazios preencher com os outros perfumes é... bom, aqui é isso aí aqui vem, né o meu balcão aí aqui eu tava montando o laço ui aqui eu tava montando esse laço grandão de 18 pra colocar nas cestas maiores sabe? quero deixar alguns prontos desse também porque eu tenho muito ali aquela caixa tá cheia de laço e essa daqui também tá cheia de laço eu deixo aqui do lado porque eu já vou montando os kits aqui já vou pegando os laços, né aí se eu não pego dali eu pego dali mas geralmente são iguais é... mas ali são os de tamanho 11 que eu uso pra cestas 13 pra cesta 16 mas pra cestas até pra cesta 21 dá mas pra cesta 26 que é essa bem grandona tem que ser um laço maior porque senão não fica muito legal não então eu tava montando alguns ontem à noite e ali também atrás, ó eu deixei aqui algumas pelúcias pra... se alguém quiser que eu monte kit com pelúcia eu já monto, né essas pelúcias aqui são todas lá da bicho.com é... que tem o contato deles aqui embaixo também mas eu comprei algumas pela Shopee tá previsto pra chegar hoje tomara que chegue que são coraçõezinhos escrito mãe te amo sabe mais específicos assim do dia das mães que eu tinha nessa cesta aqui, ó essa é a última eu tinha comprado oito e aí foram todos assim, deu muito certo então eu quero quero mais quero comprar outros também pra colocar aí aqui são caixas vazias que eu deixei ali em cima, gente uma coisa que eu faço fiz ano passado e deu certo já dei essa dica pra vocês e vou dar aqui também eu vou deixar aqui em cima na segunda ou no sábado principalmente que é dia de maior movimento várias sacolinhas de presentes montadas então sacolinha da Natura montada sacolinha do Boticário da Eudora por quê? porque chega no sábado é uma correria sem fim aí o cliente quer um perfume as vezes eu tô com dois três clientes aqui na loja pra eu parar pra montar a sacolinha demanda muito tempo então já deixando as sacolinhas prontas assim ajuda, sabe deixa mais mais rápido assim o atendimento agiliza aí deixei umas caixinhas vazias aqui aqui são já mostrei pra vocês no vídeo é o meu armário onde eu guardo Natura e é isso gente aí aqui no meio agora tá assim mas como eu disse pra vocês eu vou lotar de presentes de hoje até sábado aqui eu geralmente é onde eu monto os meus presentes nessa parte mais baixa então eu já deixei aqui algumas cestinhas que eu vou montar agora de 30 esses produtos eu vou montar uma cesta hoje de cereja velã tá desde ontem aqui então hoje eu vou montar aí eu já deixo aqui as tags cartãozinho tesoura isso daqui eu tiro o fitilho assim pra amarrar as tagzinhas nas cestas eita esse aqui tá sem tem que colocar eu uso fitilho tá vendo então eu já pego a fita ali já coloco e aqui também já deixo aqui algumas sedas que eu mais uso sacos porque eu já vou montando e já vou colocando aqui já deixo a calculadora porque eu já já vejo o preço já precifico eu deixo a cadê aqui que eu tava precificando já deixo a tagzinha de preço já precifico e já exponho geralmente eu faço assim eu termino a cesta aí eu já vou ali tiro foto edito no insta salvo e já posto assim sabe eu tenho feito isso pra eu não deixar nenhum presente sem editar só por último eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá o meu estoque da natura tá super bagunçado tá gente isso aqui eu vou arrumar depois do dia das mães mas ó eu quero mostrar pra vocês como é que tá o meu estoque de natura porque é o que eu mais vendo no dia das mães são os kitzinhos de natura então eu quero mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá o meu estoque isso aqui vai sair bastante que eu vou montar vários kitzinhos hoje deles quero mostrar pra gente fazer um comparativo depois esse kitzinho aqui de framboesa e pimenta vermelha é aquele do dia das mães eu comprei 47 aí eu montei kit do sabonete com creme de mão pras escolas e sobrou esse daqui aí eu vou pegar e vou montar kit com ele com sabonete e vou vender por 30 provavelmente tá porque eu consegui pegar no preço legal e aí já vendi também os outros dois né desmembrei e eu pedi mais 50 se eu não me engano desse kit tá lá dentro tá lá na casa da minha sogra que eu eu não tô podendo pegar peso que eu tô com muita dor nas costas então chegou hoje cedo daqui a pouco meu esposo vai trazer pra mim então também já vou montar vários kitzinhos dele então ó pra gente fazer um comparativo depois do dia das mães de como que vai ficar então esse foi o tour gente bem vida real mesmo mostrando pra vocês assim até meio bagunçado né mas eu gosto de mostrar pra vocês bem a realidade espero que vocês tenham gostado é boas vendas pra vocês assim que seja assim nossa um final de semana muito abençoado pra vocês que vocês vendam muito não desistam aqui pra mim hoje é quarta agora que tá embalando as vendas assim sabe mas o foco mesmo é sexta, sábado e domingo são os maiores dias a maioria do pessoal vai receber só na sexta-feira então é na sexta que o pessoal vai comprar então não desista não desanime continue divulgando continue postando pra você ter aí uma excelente data tá bom espero que vocês tenham gostado um beijo tchau